Aqui estamos aonde concretamente? Concretamente na praça doutor Antônio Agostinho Neto. Lá à direita, aquele edifício de Cor do Rosa, é a casa principal da governadora. Lá à direita passamos. Lá ao fundo é o famoso Correios de Angola. Ele fica numa lateral estratégica. Logo a seguir veio outro edifício que aparece lá no fundo. É a famosa Finanças. Depois encontramos aquele edifício que está entre baixo, alto e baixo. Esse é o gabinete provincial da governadora. O que falamos primeiro é a casa onde a governadora vive. Esse aqui é o edifício onde ela trabalha. Muito bom. Exatamente. E esse edifício aqui? Esse edifício é, digamos, as direções provinciais de todos os ministérios estão nesse edifício. Todos. Saúde, educação, comunicação social, etc, etc, etc. Todíssimos. Depois, outro edifício lá no canto é o CHEP. O CHEP vela pelo ambiente. É um instituto que estuda as questões meteorológicas ambientais. Muito bom. Sim. É. Esta avenida em que nós estamos é uma das avenidas também que dá acesso ao Jardim da Cultura, certo? Exatamente. Isso é uma avenida mesmo principal. Começa no palácio, vai seguindo, passa pelo Jardim da Cultura. Tudo direito. Dá-te a outros sítios mais, da cidade do Amo. Mas, por ora, essa é a estrada principal. Palácio, Jardim da Cultura. É uma das referências, assim, resumida. Diabo. Quem tiver a saída da famosa Praça da Alemanha, pode pegar o Bom Bastol. Táxi passa aqui. Pode pegar e... É mesmo só Bom Pastor. Táxi na Alemanha, óbvio. Bom Pastor, Bom Pastor, Bom Pastor. Apanhas. Ele deixa que ele passa por essas todas. Este da TPA vai descendo. Este do Jardim da Cultura vai descendo. Este da San Juca vai descendo. Este da UA 50. Este não sei o que quer dizer. Esta é uma linha direta. Mas não é a principal. Tem moindas. Esta é uma das alternativas. E aqui vamos entrar também numa das ruas que dá acesso ao Jardim da Cultura. Boa. Entrando por aqui, esta direita é uma das entradas do Jardim da Cultura já propriamente. É uma das entradas e uma das saídas. Porque o Jardim da Cultura está que nem um triângulo. Entra-se dali, sai aí e sucessivamente. E nas suas laterais tem... O Jardim da Cultura é o centro. É o largo turístico, o largo cultural. Agora, nas laterais, o governo escolheu a sua zona e as outras que são as anexas são, por exemplo, aquilo que passou nos estabelecimentos comerciais. E a chegar no Jardim da Cultura encontra um milhão de estabelecimentos comerciais. E essas instituições aqui são... Essas já são a principal direção provincial da cultura. Da cultura. Exatamente. Toda ela mesmo, a nível provincial, é esta. Essa é a direção provincial da cultura. A próxima que aparece, tudo do lado direito, é a direção provincial dos museus. Prontos. Essa próxima instituição que aparece por aí. É o Museu do Ambo. O Museu do Ambo. Exatamente. Os que estão a descender essa principal estão aí para a Cidade Baixa. Para a Cidade Baixa. Exatamente. Os que vão sempre adiante. É tudo Cidade Alta, em outros pontos principais da cidade do Ambo. Onde, por exemplo, essa zona aqui é a estrada principal que dá ao mercado municipal do Himalaia. E nessa mesma entrada, nesse lado esquerdo, esse edifício que está a passar por ali, é o Ministério da Justiça. Anexo às conservatórias e aquela coisa toda do Ministério da Justiça. Agora, descendo mesmo, é tudo, é a estrada que fica de fronte ao mercado municipal do Himalaia. Lá do lado, essa parede azul, é a casa da água e saneamento no Ambo. Energia, água, essa é a casa principal no Ambo. Anexo à cidade alta. Anexo à cidade alta. Vai pagar energia, vai pagar água, é tudo aí. Agora, entramos numa outra rua, que é a rua que fica próxima ao mercado municipal do Himalaia. onde deixamos, no lado esquerdo, a televisão pública de Angola. Anexo à cidade alta. É anexa também, porque a principal esteve lá no outro sédio. Está no outro sédio, esteve no caso. Tudo direito, não se vai. Porque aí tem uma retundazinha, subir, contramão. Aí só tem um sentido. Vamos pegar a direita. E ao descermos, encontramos outros pontos principais do Ambo. Onde, por exemplo, vemos lá ao fundo a Messi. Lá, aquele edifício verde e tudo mais. Messi, o que é concretamente? É o famoso hotel Messi. Messi dos oficiais, dos militares. Os militares só se hospedam ali. Exatamente. É o hotel só para oficiais, para militares. Só para militares. O que é que esta instituição vem na nossa frente? Exatamente. Estamos a entrar. Aí, damos de fronte à paróquia da Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Que é a paróquia Anexo à Cidade Alta. Na Cidade Baixa também tem outro nome, mas a da Cidade Alta é. Esta é a principal da Cidade Alta. Exatamente. Igreja da Nossa Senhora de Fátima. Aí, a versão em trânsito, lá ao fundo. Depois, nós fazemos... Esse edifício. Esse edifício é o edifício da Procuradoria Militar. Os assuntos judiciais dos militares tratam-se aqui. Esse é o tribunal deles, digamos. Que ao lado está o Hotel Messi. Então, o Hotel Messi é mesmo só um hotel militar, não é? É um hotel militar, mas também é... Também está aberto para civis. Também está aberto para civis. Só para questões, por exemplo, como cerimônias de casamentos. É só mais por aí. Mas as entidades... Porque os militares, normalmente, são a segurança nacional. As entidades também os pedam-se ali. Através da segurança que eles ostentam. Agora, e... Nessa direção em que a gente está posicionando, Lá ao fundo, lá do esquerdo, Vemos uma outra estrutura corda rosa. Aí já é a direção provincial da CNE. A nova, construída de raiz. Porque a anexa às eleições passadas está em outra zona. E este bairro onde nós estamos? Ainda continuamos na Alta ou já estamos em outro bairro? Aqui é mesmo Alta. É Alta. Cidade Alta mesmo. É Alta, mas há um nome específico aqui? Bom, nome específico aí não tem. Não tem? Aí, como referência, tu vai dizer no Sai Domingas. O Sai Domingas é uma confluência onde dá-te acesso ao hospital central onde estamos a caminhar agora. Dá-te acesso à famosa igreja de Fátima onde passamos. Dá-te acesso a fazeres aquela rotunda. Quer dizer, não tem um nome específico. A nossa direita... A nossa direita... A nossa direita... Isso já é um bairro, não é? Exatamente. É um bairro de particulares, né? Pessoas normais. São casas que estão lá da cidade. Ou seja, a cidade é... Dão de costa ao Largo Sanjuca. Bem, na nossa frente, o que é que temos aí? Esse é o Hospital Geral. Hospital Geral do Ambro. Do Ambro, exatamente. Que sustenta a maior parte das províncias do sul. Ele é regional, não é simplesmente provincial. Ele é regional. Tem províncias do sul que dependem inteiramente desse hospital. Então, o hospital está numa zona muito grande. Estamos a 10 séries. Esse lado esquerdo todo, parecendo ser floresta, mas não. Tem lá, por exemplo, o instituto onde faz testesina. Está tudo aí nessa floresta que aparece lá de esquerdo. Depois, seguindo, tem o hospital de tuberculose, né? Permitam que eu diga assim, resumidamente. É um quintal com muitos serviços. Hospital Central, hospital para testesina. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Olha, nós fizemos uma curva onde saímos de uma zona e estamos a passar frente ao ímice, famoso ímice, que é dos padres e no lado esquerdo é casa de passagem de generais, atenção, nesse lado esquerdo aqui, o lado direito é o ímice. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto